Em Trinomiologia, página 12, final da quinta linha, poderia abordar os neovalores existenciais do trinômio? Multidimensionalidade, multiesistencialidade e cosmoeticidade? Multidimensionalidade é a pessoa, então, que começa a ter uma visão cosmo-visiológica da realidade cósmica, do universo. Com isso, então, a multidimensionalidade dela se amplia e ela melhora o processo de parapsiquismo. A visão dela aumenta porque, com o parapsiquismo sendo equilibrado, cosmoético, sem autoassédio e sem auto, vamos dizer, héteroassédio, a pessoa melhora. Agora, logo em seguida, tem a multiesistencialidade. A tendência é dessa. Quando ela melhora o processo de parapsiquismo, ela começa a ter reto-cognição, ela começa a lembrar de outras vidas, não só dela, mas de outras pessoas. É o meu caso, por exemplo. Eu comecei a lembrar demais de mim, a hora que você começa a ver episódios de outras vidas, você vê pessoas com quem você vive lá no meio. Aí, então, vem as personalidades consecutivas que você identifica aqui, porque não tem jeito. isso não. Então, uma pessoa que tem lembrança demais de si mesma, ela acaba lembrando as outras pessoas, porque todo mundo evolui em grupo. Agora, a outra é a cosmoeticidade. Se tem a cosmoética nisso, quer dizer, a multidimensionalidade do ponto de vista parapsílico, a multiesistencialidade com lembrança de outras vidas. E que tem a cosmoética, que é o processo moral, a pessoa vai longe. Isso, então, são os neovalores existenciais. Essa vida vai ser muito produtiva para a pessoa, se ela chegou a esse nível. Isso é muito importante.